Olá, my friends, e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui mais uma novidade, neste caso da AGM, que tem como principal particularidade ser daqueles smartphones rígidos, brutos, resistentes. Mas além disso, tem aqui duas coisas que eu quero desde já aqui informar-vos. Além da sua resistência, que já vamos falar, porque tem aqui uma certificação militar, tem aqui uma certificação IP68 e uma certificação IP69K, ou seja, é resistente e é à prova de água, traz-nos também aqui algo engraçado que eu nunca tinha visto em outros smartphones. Uma coluna de áudio com cerca de 3.5 watts. Aqui está ele e além da caixa, eles também me enviaram aqui uma base de carregamento para vocês apoiarem o smartphone e ele começar a carregar. Temos aqui 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Vamos ver como é esteticamente o smartphone, o destaque óbvio aqui da sua coluna com LED RGB. Vamos seguir no vídeo. E eu gosto destes slogans que estas marcas nos enviam. Find your glory! E depois temos aqui então a sua dockstation, aliás, a base de carregamento. Eu vou começar por abrir aqui a caixa do smartphone e vamos ver... É bem pesado o meu! E vamos ver o que é que temos aqui no seu interior. Temos desde logo aqui um primeiro compartimento, inclui-nos aqui aquela agulha para abrirmos a gaveta onde colocar os chifres da operadora. Temos aqui também uns pequenos adesivos aqui bem diferenciados para quem gosta de colecionar. Enfim, temos aqui a certificação de garantia. Temos também aqui o seu manual de instruções em vários idiomas, incluindo aqui em português. Temos aqui mais duas caixas pequenas. Temos o seu cabo de carregamento USB Type-C. Isto supostamente serão alguns acessórios para o smartphone, não é? Isto são as borrachas para entrada P2 ou entrada 3,5 para fones, para proteção de água, não é? Porque ele tem uma resistência à água. Portanto, tem aqui estas certificações para isso mesmo, para não deixar entrar água. Depois, temos aqui finalmente o seu carregador, um carregador básico. Isto está. É só para usá-lo aqui. Ligar aqui através do cabo USB-C e já está, malta. Vocês podem optar através do link que eu deixei aí na descrição. Comprar só o smartphone ou o smartphone juntamente com esta base também. Olhem, é um smartphone bem, mas mesmo bem pesado. Isto aqui serve quase como arma de arremesso. Vamos ver aqui a nível de acabamentos. Vocês podem ver que temos aqui desde logo um smartphone com uns acabamentos muito rígidos. Aqui toda uma envolvência em borracha. É uma borracha bastante rígida, dura. Depois aqui na parte traseira, isto é uma imitação de carbono, mas é um plástico também muito rígido. Aqui temos as suas três câmeras, onde a sua principal é de 48 megapixels. Aqui temos então a sua coluna, não é aquela sua speaker. Aqui o seu sensor, aliás, de impressão digital. Aqui supostamente será para nós, quando o quisermos colocar na tal base de carregamento. Basta vocês, deixem-me só usar aqui, estão a ver. Não tem nada a saber. As borrachinhas que vocês viram são borrachinhas suplentes. Ou seja, no caso de perderem estas, terão sempre estas de substituição. Excelente. Temos aqui o seu microfone principal. Entrada de 3,5, estão a ver ali para fones. E aqui a entrada, então, USB-C para carregamento e transferência de dados. Do lado direito temos o botão Power On, Power Off, botões de volume. Do lado esquerdo temos um botão laranja, que faz aqui um contraste diferenciado, que será um botão customizável. Temos aqui então a parte onde vamos colocar os chips da operadora. E vocês terão aqui a possibilidade de colocarem dois cartões em simultâneo. Ou se quiserem expandir a memória, colocam um juntamente com o micro SD. Aqui em cima temos o microfone para reduzir o ruído. A sua câmera aqui ao centro, também disponível. Aqui a sua speaker. Estilo obviamente resistente. Mas este smartphone não são mesmo assim. O que nos interessa é aqui a sua resistência. Ele também já traz aqui um protetor em plástico. Está e já está a ligar. Já liguei o smartphone. Aqui temos o logotipo AGM. É obviamente a versão global. E temos aqui o idioma que nos interessa, que é o português. E vou aqui obviamente avançar na configuração inicial. Temos aqui desde logo um display, um ecrã HD+, com cerca de 6.52 polegadas. A sua bateria é com cerca de 7000 mAh. Ele suporta NFC. A nível processador temos aqui o Helio G85. Sensor de impressão digital. Vamos então realizar o teste aqui atrás. Ok, desbloqueou. Demora aqui um pouquinho. Deixem-me tentar aqui mostrar-vos. Estão a ver? É um bocadinho até mais rápido que eu. É, mas desbloqueia sem falhas. Temos também aqui desde logo disponível o Android 12. E deixem-me só aqui colocar o brilho no máximo, pois eu ainda não coloquei, para vocês ficarem com uma melhor ideia como é que é aqui o seu ecrã, tá? Obviamente que não esperem aqui um display muito louco, com cores vibrantes. Obviamente temos aqui um display, então, HD+, qualquer das formas serve para este tipo de smartphones. Eu falei-vos então que temos aqui uma câmera principal e traseira com cerca de 48 megapixels, mas ele também nos dispõe aqui de outras duas câmeras. Temos aqui a particularidade deste smartphone obter aqui uma câmera com night vision. Essa mesma câmera é de 20 megapixels. Além disso, temos também aqui uma macro. Temos então aqui desde logo o modo fotografia, onde vocês têm possibilidade de realizar aqui um zoom. Deixem-me só colocar aqui um objeto. até cerca de 4x, tá ok? Temos, pois, ainda aqui o modo macro. Além disso, temos aqui o modo de visão noturna. Depois do modo noite vocês conseguirão ver em locais totalmente escuros, porque o que estão a ver aqui é este sensorzinho que vocês estão ali a ver. Já está ali a vermelho, já está a trabalhar. Eu desliguei agora aqui as principais luzes do meu setup, para vocês ficarem então com uma mera ideia. Claro que ainda tem aqui alguns LEDs, alguma luminosidade, mas é mesmo para vocês ficarem com uma ideia. Portanto, está ativo o modo night vision, estão a ver aqui. E esta é uma das ideias principais que vocês poderão encontrar ao quererem captar fotos em locais com pouca luz ou mesmo sem luz nenhuma. Olhem aqui. Super interessante esta função. Continuando, temos aqui o modo de retrato, temos aqui o modo de vídeo, e nesse mesmo modo de vídeo temos aqui a possibilidade de gravar a 1080, supostamente a 30 fps, tem a opção de vídeo curto. Pois ainda aqui na fotografia tem o modo HDR, tem o modo de beleza também. Enfim, tem aqui opções muito simples. Vou então ter aqui uma foto, que é a minha caveira. Malta, eu foquei a caveira, clareou um bocado na sua evolvência aqui a foto, está a partir do momento que eu foquei. Qualquer das formas, a partir do momento que vocês fazem um zoom, até vos posso dizer que temos aqui uma foto bem interessante. Já vi smartphones bem mais caros e bem piores. Temos aqui uma foto bastante agradável. Olhem, esperava aqui bem pior neste tipo de smartphones. Olhem aqui bem. Capitei também aqui uma foto com a câmera frontal, com a câmera de selfies. Vamos também aqui a pormenorizar, fazer aqui uma pequena análise. E olhem, está também bem interessante. Uma foto agradável, uma foto simples. Para quem procura este smartphone em trabalho e quer tirar aqui umas fotos bem agradáveis, acho que esta será uma opção bem interessante a ter em conta. Sistema bastante simples de utilizar, Android 12, nada que vocês já não conheçam. Vocês também poderão encontrar aqui, Rádio FM disponível. Se vocês quiserem alterar aqui este botão, então, customizável, que neste momento está para nós captarmos fotos, voltamos atrás, vem aqui este ícone que já vem aqui nativo de fábrica e podem aqui alterar para outras opções. Estão a ver? Está no modo câmera. Podem pôr, por exemplo, para a reprodução de áudio, para ligarem a lanterna LED para o assistente de Google, enfim. Pois, se entrarmos, então, aqui mais nas definições, temos aqui acesso ao Dynamic LED Circle, que é, então, o tal LED dinâmico na sua coluna que se encontra aqui atrás. Ele está neste momento como o Breed. Vocês podem colocar aqui outros modos como o Cycle, o Spectrum, enfim, o modo Dança, aquilo que vocês estão a ver neste momento. Ou seja, quando eu começar aqui a reproduzir uma música, aliás, ela sim já nos mostra. Estão a ver? Vocês conseguem encontrar vários modos. E pá, fica engraçado. Algo diferente, sem dúvida. Aliás, ele já me está aqui a reproduzir uma música qualquer. Vou até colocar mais alto e vocês já ficam numa ideia de como é o áudio. E até dá bastante alto. É super engraçado. Ora ouçam. Dá uma batida até bem interessante, não é? O basso. Nota-se tem aqui o bom basso. Sem dúvida diferenciado. Deixa-me só aqui apagar parte das minhas luzes para vocês verem melhor aqui o LED RGB. Malta, resumindo, gostei deste smartphone por esta particularidade. E de resto, já sabem que este smartphone basicamente é para... É, aliás, para quem procura este tipo de smartphones mais rígidos. Ele traz várias certificações. Inclusive, ele traz uma certificação onde vocês podem levar até locais bastante frios ou bastante quentes. Está, vocês terão essa disponibilidade. E depois, obviamente, que a nível de câmeras não temos aqui nada de excepcional. Obviamente que não. Câmeras básicas. Mas também quem procura este tipo de smartphones não procura para captar fotos bonitas, não é? As fotos essenciais e necessárias. Ou até mesmo fotos de trabalho. Note que ele tem realmente uma boa resistência. Gostei nesse pormenor também. E muito resumidamente é isto. Não há muito mais que eu vos poderia ou possa aqui mostrar. Deixe o vosso like. Espero que vocês tenham gostado. Um obrigado a todos vocês que assistiram mais um vídeo. Quero mandar-vos um grande abraço. E vemos então no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.